Botafogo, Botafogo, campeão desde 1907, 1910, campeão em 89, 95 e tantas outras glórias alcançadas, certo? Então eu, Ronald Rios, estou hoje aqui na sala de troféus, troféus, não troféus, não seja ignorante, sala de troféus do Botafogo para conhecer as glórias do nosso glorioso. O Botafogo em 2011 está lutando para conquistar o terceiro campeonato brasileiro, sim, terceiro, sendo o segundo de 95 e o primeiro é esse aqui, de 1968. Isso aqui, logicamente, é uma réplica, porque você vê que ela está bem nova, não tem como ela ter sido tão bem conservada de 68 até hoje. Esse aí, galera, é o título de 95, nossa maior conquista, muito bonito, olha só, você vê que o design é o mesmo até hoje, é o mesmo desenho da taça, do troféu. A gente tem troféu da Comebol, aquela bandeja ali de prato, acho que eu nunca tinha visto um troféu que era uma bandeja, mas se a gente tem um caneco para servir vinho, a gente tem uma bandeja para servir deliciosos canapés com cream cheese, certo? A gente tem o campeonato de 2010, certo? Aqui a gente tem a Taça Rio e aqui do lado a gente já tem a Taça Guanabara, sendo no centro o campeonato carioca, é o campeonato da cavadinha, sim, aquela cavadinha de louco abril. Falando em cavadinha, a gente tem aqui a chuteira da cavadinha, não do carioca, mas da Copa do Mundo. Aqui a gente tem uma camisa de louco abril, assinado. Eu não sei ler espanhol, mas eu sei que termina falando que o Botafogo vai estar sempre no coração dele, certo? E como o hino sugere em outros esportes, a fibra está presente, certo? Agora depois do futebol temos, olha só, tem as meninas ali, aquilo ali é handball aparentemente, ou ela está simplesmente levitando a bola, handball com certeza ali. Temos o vôlei do Botafogo. O que é esse troféu? É um troféu de tiro-alvo? É um troféu de tiro-alvo? Ou é um troféu de basquete? A resposta é... É um troféu de basquete, olha só, o 11, ele é campeão sul-americano de basquete masculino. Eu não entendi como eles conseguiram transformar basquete numa espingarda, mas deve ser alguma coisa a ver com precisão, ou algo do tipo, certo? E ali é o troféu de melhor águia do ano, naquela época o Botafogo treinava águias e tal, e elas entregavam cartas pelo Brasil inteiro. O Botafogo até hoje é campeão em entrega de cartas usando aves domesticadas, certo? Convido você também a visitar aqui a sala de troféus do nosso glorioso. Você que passa ali de ônibus, passa de táxi correndo, passa de carro, passa literalmente correndo com os seus próprios pés. Vem cá, vem visitar, é bem bacana, é muito legal, você tira foto, conhece um pouco mais da história do fogão, certo? Falou, Brama Fogo! Botafogo, Botafogo, campeão!